Se eu tô triste eu vou lá, do lado direito da cidade Me expressar, me testar, abusar da criatividade pra mostrar Que eu não sou alguém pela metade O meu freestyle me fez ter identidade, personalidade Transformação social pra todos os vagabundo Ale começa! Quem quer batalha pobre dá sangue! Yeah, yeah, pequenamente, não, 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 não Licença pra chegar, AKTZN, satisfação Mike A-I, A-I, A-I Vamos puxar o grito pro lado, vamos puxar o grito pro lado Quero ter força em pé, quero ter força em pé 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 Ué, tá ligado? É uma nega, eu faço o freestyle logo Agora eu vou te mandar um recado Sim, quem não tem força em pé Mas eu digo, tô te escolher, você tá ferrado Só que tudo que eu faço freestyle, meu parceiro, agora é o freestyle Agora você não atura Você vai tomar um coice na batalha Você tá ferrado, eu vi de ferradura Pega, mano, tô desventando Só que eu faço free, vou te espancando Sabe quem agora eu faço o freestyle, louco, tá ligado? Meu parceiro, que agora eu te explano Mano, só que eu faço freestyle Yeah, isso é tudo detalhe Quem vem de longe, me cheia de decorada Eu sou diferente, mano, venho no puro freestyle Pega, essa é verdade, mano, essa é necessidade de caminho Eu vou te arrebentar aqui É pau no cu de MC famosinho Ixi, mano Vota eles Isso é meio errado O verso agora convém Porque se você ganhar de mim Você vai ser o famosinho também Tá moral, agora eu vou falar pra tu Se você ficar famosinho Você vai ser obrigado a botar o pau no seu cu Ei Vou rimando, né, meu mano Fazendo freestyle, eu dou forte Venho com uma ferradura Nem com ferradura E trevo, você tem sorte Só que, meu mano Verso que agora é belo O alê veio ferradura Eu vim ferrar de vasco, você alô Então Fica suave no flow Mano, sabe que é um poeta Por isso fazendo freestyle, mano Você tá ligado, você não afeta Mano, fazendo freestyle, mano Você sabe, essa que é a levada Sempre o cara que fala Que vem com o bem improviso Ele tá com decorada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas Jalei Mike Ale Mike Mãos pro Alê família Que gostou das rimas do Alê Mãos pro Mike 1 a 0 Mike Terminou, começa Vai que vai Ai, para Para Ah não, mano Quer ficar com o próximo abaixado Não vai arrumar emprego nunca E ai, ai, ai E vê assim Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, quero ver Esse mano tá tendo um ataque Ele batalha assim Parece eu no videoclipe do Mandrake Esse que é o sapatinho Por que você tá imitando aqui meu passinho Só que meu mano no improvisado Eu faço o passinho dos maloca Você faz sapateado Aê Na moral, no dilata Você dançando assim Acho que tá pisando na barata Aê Num retruco É tipo aquele forró bonde dos malucos Só que meu mano Verso que vai horizonte Infelizmente na batalha Você pega o bonde E aí meu parça Aaaaaa Levanta a geral mão Levanta a geral mão Levanta a geral mão Aê Aê Pernalizão Quem é cria de verdade Fortalece no cigarro Pão no cu do Bolsonaro Pão no cu do Bolsonaro Quem é cria de verdade Fortalece no cigarro Pão no cu Pão no cu Bolsonaro Cê fala até que eu rimo pisando em barata Só que no freestyle agora eu posso proceder Uma barata pode sobreviver a uma bomba Nessa batalha tu não sobrevive Olha Pegou Tudo que eu faço é de freestyle Você não entende que agora é rimar a batida Se falou de barata tu é suicida Com magna na minha mão tu toma um inseticida Aê Só que o freestyle ia proceder Eu faço isso mano que é arte foi lazer Tu tá ligado mano o freestyle é osso E Famosinho Conquisto com meu esforço Aí O freestyle é rimiprosa Faz o freestyle Que agora a rima é famosa Só que o freestyle é a resposta Que sou o mandrake Que se eu tivesse já pare seria uma bosta Eita Terceiro 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 Eu achei que foi meu empate Um pouquinho ali um pouquinho aqui Tá ligado mano Tem que ser daquele jeitão mano Terceiro 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 Terceiro